A coleção de verão da Gregory já está chegando na loja e lógico que a gente passou por lá pra conferir os detalhes e ainda comentar com vocês sobre uma promoção de 50% nas peças da coleção de inverno. Olha, se eu fosse você eu corria na Gregory, hein? Eu acabei de gravar um snap que eu dizia que eu não sei se eu falo primeiro da promoção ou da coleção nova mas como eu sei que ela gosta muito mais da coleção nova e está animada com esse verão que está chegando a gente fala primeiro da coleção e conta desse preview do verão de 2017. Gente, estamos em julho, já é preview de verão, né? Isso mesmo, o nosso preview chegou essa semana, muita coisa linda, muita bermuda, muita calça mais despojada com amarração as cores vibrantes, as cores alegres que o verão sempre traz, propostas mais leves, blusas lindas, assim, degradê de renda. A gente tem uma transição de uma coleção pra outra, a gente ainda traz alguns elementos do inverno a gente já tem essa mudança brusca, porque eu estou vendo cores fortes. Não, com certeza a transição ainda prevalece cores como preto, como uns tons mais escuros que vêm no inverno e são cores que elas vêm independente de coleção. Do inverno ao verão elas predominam. Mas você que já conhece a coleção quase toda, o que você acha que vai pegar? Qual é o hit da coleção em relação à modelagem? Pelos catálogos, pela referência que a Grégory manda pra você? A modelagem, a nossa modelagem é sempre aquela modelagem mais clássica, algo mais voltada pra mulher elegante, uma mulher mais sofisticada. Tá vindo muitas bermudinhas mais compridas, né? Que é bem nossa cara, que deixa a mulher super elegante. Muitos tubinhos, mas com recortes, que faz toda a diferença. Adorei isso, assim, né? Que já dá uma marcadinha na segunda, verdade. Já tira um pouco da seriedade dos nossos tubinhos do inverno, né? A gente tá na expectativa porque ela tá recebendo toda semana agora, né? Toda semana, todas as quartas-feiras já tá chegando novidade na loja. E a gente sempre tem peças novas pra tá mostrando ao cliente. A loja é enorme. Ali naquele canto a gente tem a coleção e o preview que tá chegando. Mas imagina essa loja inteira em promoção. Aí é bom demais, porque eu sei que tem muita cliente da Grégory que fica esperando a promoção. De 30% a 50%. 30% e 50%. Toda a coleção outono, inverno, 2016. Toda com esse desconto maravilhoso. Tá demais, gente. Demais. Então, quem gosta da Grégory precisa aproveitar tanto a promoção. Vem pra escolher peças da promoção, mas já olha a coleção nova. Obrigada, Géssica. Obrigada a você, Luísa. É sempre um prazer e fazer um convite pras clientes pra vir aproveitar a liquidação e dá uma olhadinha na nossa coleção que você vai se surpreender com tanta coisa linda.